Quando era nisca de género, o meu papá gostava de me levar o Baciar, a ver as igrejas, a ver os jardensos, os palácios. E essas coisas desse género, assim, ele não era uma pessoa muito religiosa, mas ele gostava muito das igrejas. Ele gostava muito de ver as pinturas nos telos. Ele dizia assim que a mantém, estas pinturas são sublinhas. São tão lindas, tão lindas que estão de fé nas pessoas. O seu teto favorito era o Picapena Sistema. Mas ele explicou-me que hoje em dia já não existem pintores como a sua amiga, não. Já não existe. Ele disse-me que hoje em dia a arte mais bonita de todas é criada aqui, nesta nova Petitão. O meu papá estava sempre dizendo que o meu garanjo de hoje sou eu. Mas ele pintar pintar, nem por isso. E também não se pode dizer que eu tivesse jeito de dar alguma coisa especial. E o meu papá sempre me dizia que o que tu fazes no campo é sublinho. Tu fazes coisas tão maravilhosas, tão maravilhosas, que tu dás fé às pessoas. E o que tu fazes no campo é sublinho.